Olá, como estão? Hoje na nossa aula nós vamos falar de ciências, tá bom? Eu já fiz a sexta, sétima aula agora. Hoje a gente vai falar do tema eletricidade. Nas nossas últimas aulas a gente já até mencionou alguns tipos que emitem energia, e a eletricidade é um tipo de energia, tá bom? Vamos lá. A eletricidade é uma manutenção de uma das formas de energia, a energia elétrica, né? A gente falou das coisas que podem emitir energia, e uma delas é a eletricidade, mexida a partir da energia elétrica. Bom, no tema aqui vai falar uma retrospectiva dessa produção da energia, lá desde o século XIX. O ser humano começou a gerar artificialmente energia elétrica, e a partir disso o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente a eletricidade faz parte da nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e ao nosso progresso. A gente usa a eletricidade desde os aparelhos eletrônicos como celular, até os ventiladores do nosso quarto, ar-condicionado, o cano, que às vezes para a gente ligar, a gente precisa da energia elétrica, mas principalmente na iluminação, quando chega na parte noturna, que a gente tem as lâmpadas por recente dentro das nossas casas. Então, de certa forma, a energia elétrica virou algo que faz parte da nossa vida. As pessoas dizem, ah, o celular virou parte da vida da gente. Então, a geladeira é essencial na vida da gente. Um ar-condicionado é essencial. É essencial? É. Mas para ter tudo isso, precisamos do básico, que é a energia elétrica. Sem energia elétrica, o celular não vai ter utilidade, a geladeira não vai ter, o ventilador não vai ter, o ar-condicionado não tem. Ou seja, todos esses aparelhos que demandam de energia não vão ter utilidade nenhuma. Então, a gente necessita do básico. É por isso que a gente sempre trabalha com o primordial, o primeiro, o principal, para depois a gente chegar nos acessórios, na verdade. Porque hoje, celular, internet, computador, tudo isso são acessórios da energia elétrica. Sem ela, nada disso irá funcionar. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão ou o computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira, entre várias outras ações do nosso cotidiano. Tudo isso a gente vai utilizar a energia. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes as correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte. Não é como aquele raios simples que a gente vê no universo. Uma intensidade muito maior. Inclusive, é capaz, as pessoas que sofrem alguma descarga elétrica, só é capaz de morrer por conta de uma descarga elétrica. Por quê? Porque é muito intensa. Agora, alguns, aliás, alguns corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Diz-se, esses corpos são bons condutores de eletricidade. Quando nós temos alguns corpos que conseguem emitir essa energia com facilidade, são bons condutores. Exemplos de bons condutores são a água, os metais, o ferro, o cobre, o estânio, por exemplo. Esses últimos são bons condutores que são usados na fabricação de fios elétricos. Quando a gente cita a água, por exemplo, se por acaso a gente estiver em um local molhado, se acontecer qualquer raio exposto aí fora, que a gente chama de relâmpago, se a gente tiver escalos e em locais molhados, a gente consegue sentir aquela vibração. Por quê? Porque a água é um bom condutor. Qualquer raiozinho que esteja exposto na natureza, ele é capaz de transmitir para a água e a água é capaz de nos transmitir também. A questão dos metais. Se por acaso, aqui na minha casa mesmo, de vez em quando, quando o meu fogão está ligado na tomada. Se eu, por acaso, estiver descalço, sem nenhuma forma de combater essa questão da emissão de eletricidade, essa condução de eletricidade, eu consigo sentir aquele choquezinho. Se eu pegar em alguma parte do fogão, seja na parte de plástico, seja na parte que é metal. Então, eles são bons condutores por isso, porque qualquer facilidade que a gente tem, a gente consegue sentir essas vibraçõezinhas. Tá bom? Quando um corpo não permite que a corrente elétrica passe, com facilidade é chamado de mau condutor, por dificultar em passear ou completamente a passagem da corrente elétrica. Os maus condutores são também chamados de isolantes. Por exemplo, o plástico, o couro, a lã, a madeira, o isopor, são alguns exemplos de cocos isolantes. Quando eu mencionei aqui a questão do fogão, não é nem a parte plástica, é a parte metalizada. A parte plástica, justamente, ela faz isolar essa corrente elétrica. Por exemplo, eu mencionei também anteriormente a questão da água. Se a gente tiver descalço, por alguma região que possa estar emitida alguma descarga elétrica, a gente pode receber essa descarga. Mas, se por acaso, você estiver usando algum tipo de calçado, você não vai sentir. Por quê? Porque ele é um isolante térmico entre o corpo e a parte que está emitindo algum tipo de eletricidade. Tá bom? Aí, nós temos essa questão do mau condutor e do bom condutor. O bom condutor é aquele que transmite a eletricidade com maior facilidade. O mau condutor é aquele que isola a transmissão de eletricidade entre uma coisa e outra. Tem aquelas fitasinhas isolantes que os eletricistas utilizam? Feita de quê? De plástico. Então, é por isso que ela é utilizada e melhora a questão. Por quê? Porque ela é plástica. Ela é um isolante térmico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho e dentro dos fios, sem interrupção, formando, assim, um circuito que chamamos de circuito elétrico. Observe o experimento na página seguinte, realizado com um fio de cobre, uma pilha e uma lâmpada pequena, para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito. Vamos verificar, né, esse esquema. Na página 87, tem aí o circuito aberto e o circuito fechado. Pode-se observar, assim, uma ponta de fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada, que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. A lâmpada acendeu depois de ser encostada na pilha porque o circuito foi fechado. Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia que permite a lâmpada emitir luz. Ou seja, enquanto o circuito está aberto, a lâmpada, aliás, não acontece a transmissão de energia para a lâmpada. Quando o circuito fecha, a transmissão de energia acontece. Cuidados com a energia elétrica. E nós temos uma trabalhinha que mostra os principais cuidados que a gente deve ter com essa questão da energia elétrica. Se eu mais a energia elétrica não é algo bom, então por que eu vou ter cuidados em relação a ela? É bom, mas pode acontecer alguns acidentes e acidentes fatais, né, que a gente não sobrevive. É algo muito bom, é algo que ajuda muito, é algo que praticamente faz parte do nosso dia a dia hoje. E que a gente praticamente não consegue mais viver sem essa energia. Mas, alguns cuidados a gente deve ter e cuidados muito rigorosos. Porque, como eu já disse, a gente pode perder a nossa vida se por acaso acontecer com a gente alguns acidentes, que a gente costuma até dizer domésticos, em relação a energia. Vamos lá. Não coloque o dedo nem introduza o objeto nas tomadas. Uma coisa simples, né, uma coisa muito simples, mas se por acaso acontecer, você pode se acidentar gravemente. Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas. Como eu disse, a água é um bom condutor de energia. Então, por conta disso, pode acontecer uma transmissão de energia e pode acontecer algum acidente com a gente. Não empinhe pipa perto das redes elétricas. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada. Dicas para reduzir o consumo de energia. A questão do consumo vai mais pela parte financeira, né, porque quanto maior o consumo, maior será a taxa cobrada. E também pela questão dos maiores produtores de energia elétrica, né, ser uma coisa que demanda de muita mão de obra, de muito dinheiro também para a gente produzir energia elétrica. Então, por conta disso, é bom que a gente economize. Não é nem tanto para a gente pagar mais caro, mas também porque para a gente produzir energia elétrica é muito complicado. Então, para diminuir a produção e para diminuir o custo, né, no estalão de energia, por que não economizá-lo? Vamos lá. Evite abrir a porta da geladeira a todo momento, porque aquele abre e fecha da geladeira consome mais energia. Não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo, né, principalmente não é ligada, ligada, né, ligou no botãozinho ou a televisão ligou? É desligou do botão, desliga também da tomada, porque naquele período em que a televisão mesmo está desligada, mas se o cabo está conectado na tomada, está havendo também consome de energia. Ao sair de um cômodo, apague a luz, se você está no quarto, você foi para a sala, não ficou ninguém no seu quarto, que custa você apagar a luz, né, deixa a luz apagada, não tem ninguém lá dentro. Foi lá para a cozinha, da cozinha você foi lá para a sala, apaga a luz da cozinha, deixa somente a luz da sala ligada. Ou seja, vamos estar em um ambiente, se precisar ligar a luz, aí você liga. Se na hora, aí na hora que você for sair, você desliga. Mantém as portas e janelas bem fechadas quando o aparelho de ar-condicionado estiver ligado também, né, porque se você liga o ar-condicionado e você deixa portas e janelas abertas, normalmente ou é obviamente que esse ambiente não vai ficar frio, porque todo o ar que está sendo condicionado vai sair pela janela, pela porta e o ambiente vai continuar quente. Então, se você fecha todo aquele ambiente, automaticamente vai esfriar mais rápido, você pode até diminuir, ou melhor, você pode até aumentar a temperatura para que o ambiente fique agradável, né, porque quanto mais, mais baixa a temperatura, maior também o consumo, tá bom? E é isso na nossa aula de ciências de hoje, falando sobre eletricidade, tá bom? Na próxima página, página 88, é a atividade, tá bom? Resolvam a atividade em casa e boa aula de ciências em casa. Até.